Eu só ia fazer um bichinho. Você quer comer? Limpa do chão. Pega e limpa do chão. Ô, Pral, eu tô vendo aqui. É... Você acredita que o Jorge não adota outra pessoa? Ah, mas é bom que vai ajudar a gente, né? Uma a mais. Não sobrar só pra gente. Mas não é pra esse aqui, Nita. É pra empregar, né? Então é bom que vai ficar mais limpinho, né? A gente da empregada que tinha entrado, não tava tão bom, né? Tava faltando, né? Tava muito probleminha com a empregada, né? Ah, eu não sei não, porque esse pessoal dessa lá aí, tudo que vem aqui é um monte de gente pobre, que vem tudo sujo e fica comendo as comidas da gente, hein? Mas a pessoa precisa, né? Que tá nesse... Que é empregada, mas tem dignidade, tá buscando uma vida melhor, né? Mas é, vai melhorar aqui pra ficar mais limpinho pra gente que nós tá sem, né? Ah, sem não. E tá atrasada ainda, porque não chega. Ah, acho que é. Pode entrar. Oi, tudo bom? Prazer, meu nome é Daniel. É, você que é a mulher que vai entrar aqui? Sim, o Jorge pediu pra eu ir. Hum, entendi. Mas vamos, vamos no ar que eu vou mostrar pra vocês onde que fica as coisas. Tá bom. É o que sonha. Ó, essa aqui é a nossa copa. Cê tá vendo que tá bem bagunçada, né? Ó, isso aqui é coisa de gente do seu tipinho, ó. Detergente, bucha. Gosto também nem de pegar muito nessas coisas que você dá na minha mão. Isso aqui é o vombril. Vombril pra quê? Eu vou querer que vocês vejam todos esses azulejos aqui, ó. Ó, como é que tá? Tá grosso, de gordura. Tá vendo, ó? Toda vez que eu passar aqui, eu quero ver esses azulejos brilhando. O fogão também. Limpo, bem limpinho, tudo certinho. Organizados, tá? Sim, senhora. Mas e você veio com essa roupa trabalhar aí? Cê não acha que é uma roupa meio... Que não é adequada pro serviço? Ah, o Jorge não tinha me falado que precisava usar algum uniforme, daí eu vim com uma roupa mais tranquila pra poder ir fazer a limpeza, né? Não, querida, que normalmente a gente não veio com essa roupa da favela, né? Trabalhar aqui. No mínimo, você tinha que colocar uma calça jeans, uma camiseta mais formal, é um sapato mais novo, né? Pra trabalhar, porque, olha, além de você chegar atrasado, cê ainda vem desse jeito? Porque esse povo vem do celular e tudo desse jeito. Não, pode deixar. Amanhã eu venho, ó, do jeito que a senhora tá pedindo. Ó, e bem limpo, viu? Termina de esfregar aí que tem mais coisas pra te mostrar. Tá bom. Bom dia, bom dia, bom dia, Cala. Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Deixa eu te falar. E os aqui nos relatórios que eu pedi, já tá no jeito? Tá, tudo certo. Tá certinho. Tudo certo. A Daniele veio, veio hoje trabalhar aqui. É, chegou atrasada, mas veio, né? É. Deixa eu te falar, a Daniele, ela é um caso à parte. A Daniele, a mãe dela, trabalhou muito tempo com a minha família e a mãe dela trazia a Daniele para a minha casa. Então a gente se conhece desde pequenininho, a gente tem amizade e tal. E dá uma forcinha pra ela que ela tá precisando, tá? Dá um tempo mais calmo com ela, tenta tratá-la bem, assim, porque é como se fosse da família, tá? Não, não sei, Jor, você sabe, né, Carol? Que eu trato super bem os funcionários aqui, todo mundo que entra, visseis, sempre pra ter muito bem, com respeito, eu sempre tento manter o respeito entre as pessoas pra andar tudo certinho aqui na empresa, entre a equipe, né, com os funcionários todos, é tudo muito certinho. Você sabe, trabalho aqui há 10 anos, eu nunca tenho reclamação, né? Claro, confio em você, né, tanto bem de trabalhar junto. Mas só dá uma atençãozinha, vai, porque a pessoa, assim, que a gente considera muito da família, é praticamente da família, tá? Então, assim, eu conto com você com isso, assim, me ajuda nisso aí, tá bom? Obrigado, viu, Rebeca? Como tá bem o dela? Eu sei. Não é pra querer arrumar. É assim, a gente melhor que você não ser tratada melhor assim, que vai acabar cair no amigo dele. Sabe o que é isso aí? Isso daí, é que eu fico com dó desses povinhos de rua. Não é? É, eu tô na oportunidade, pessoa que era, tipo, da família dele, que ele confia. É, esse povo da, esse povo da boa aí, esse povo desse tipo, fica com dó. Aí depois coloca aqui, aí vira aquele povo que só vive pegando testado, que vive doente, que o filho vive doente, aí nunca vai trabalhar. Mas ele que é o chefe, ele manda, então... É, mas a gente que fica aqui com esse tipo de gente. É a gente que fica aqui. Se você tratar aí, não é ela. Ai, ela vai ver o tanto que eu vou tratar ela bem. Vai aguardar uma semana aqui. Ih, esse povo assim, eles não tem coragem de falar não. Eles sabem como é que é. Não, relaxa, tá tudo certo. Tô tranquilo, calma. Vou lá ver o que ela tá fazendo. Oi, Dani. Oi, Jorge. Tudo bom? Tudo bom? Nossa, que bom rever você, cara. Nossa, Dani, eu tô muito feliz que você veio trabalhar com a gente, cara. Nossa, eu lembro da gente quando eu era criancinha, sua mãe trabalhava pra minha família e ela levava você e a gente brincava e, cara, isso aí eu não esqueço até hoje da amizade que a gente tem e eu espero que você seja bem-vinda nessa empresa, espero que você seja bem-tratada, tá? Porque, assim, eu gosto muito de vocês. Ah, eu agradeço pela oportunidade e ainda bem que você lembrou de mim, eu tava precisando muito desse emprego mesmo e você não vai se arrepender de fazer tudo certinho, vai ser um prazer trabalhar com a nossa empresa, com os seus funcionários. Dani, mas deixa eu te perguntar uma coisa. Aham? A Rebeca é minha gerente. Aham. Ela te tratou bem? Como que foi? Sim, tudo certinho. Ela me mostrou o serviço que tem que fazer, tudo certinho, recebeu, tudo tranquilo. Nossa, Dani, eu tô muito feliz que você vem trabalhar com a gente. Olha, eu espero que você dê certo aqui e o que você precisar, tá? Você pode me procurar, pode falar, Jorge, eu preciso disso. Olha, a gente vai dar um jeito porque eu devo muito à sua mãe. A sua mãe foi uma segunda mãe pra mim, ela me ajudou, minha formação em tudo. Tudo que eu tenho hoje, porque praticamente minha mãe só trabalhava e quem cuidava de mim era a sua mãe e a gente brincava. Olha, eu devo muito a vocês. Então, assim, eu espero que você seja muito bem tratada aqui. Eu que agradeço. Qualquer coisa, Daniela, qualquer coisa, você pode chegar em mim porque você tem toda a liberdade do mundo pra falar comigo. Tá bom? Pode deixar. Mas, ó, fica, fica tranquilo, tá? Pode trabalhar em paz, qualquer coisa, você me fala, tá bom? Tá bom. Tá bom. Dá um brosso. Obrigada. Que isso? Ai, espirrou em você? Claro, né? Ah, foi mal, é que eu ia jogar água fora que tá, tá quente. O que você tá fazendo aí? Barrendo, né? Ah, já passou da hora, né, já era pra você ter barrito isso aqui. E aí, pessoal, vem e traz a marmita? Ah, pra quem que é? Pra você? Mais um da sua larga. Daqui, ó, estrupício. Só pega e vai embora, vaza. Pra quem é falar assim? Ó, tchau. Tchau. Sempre tem que ter uma sua larga aqui, né? Que eu vou, gente. Ó, e vai logo isso aí, viu? Tem um monte de coisa pra você fazer lá dentro e você tá aqui enrolando ainda, varrendo o chão. Isso aqui já era pra você ter feito faz hora. Sem senhora. Tá respirando fundo? Você tá respirando fundo? Respira fundo mesmo. Não tem coragem, né? Rapaz, eu acho que isso não tá certo não, hein? Fala, seu Jorge. E o senhor, tá bom? Seu Jorge, eu tô ligando pro senhor porque eu vim entregar a marmita aqui de novo, entendeu? Igual sempre venho. E deixa eu falar pro senhor, aquela funcionária do senhor, aquela... Isso, essa mesmo, isso. Tá, ela é gerente, né? não sei, tem uma coisa meio estranha acontecendo aqui, tá? Eu cheguei aqui e ela tava falando com uma outra menina que eu não conheço, tá? Primeira vez que eu vejo ela, chamando de estupício, falando que era da mesma laia, até foi rude comigo também, tá? Só mandou entregar a marmita e ir embora, não sei. Eu achei meio estranho isso, por isso que eu tô ligando pro senhor, tá? Pra alertar o senhor, não sei o que que tá acontecendo lá dentro, mas eu achei ela bem rude, tá? Ah, sim. Não, sim, sim, sim. Tá, tudo bem. Não, não precisa... Não, 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 não precisa se desculpar, não, tá? Tá, tá bom, tá bom. Amanhã a gente conversa, então. Tá. Valeu, seu Jorge, até amanhã, então. Valeu, é nóis, tchau. Mas é uma ratinha mesmo lá. Eu sabia que o povo da sua laia só fazia essas coisas. Era pra você estar trabalhando, menina, você tá aí comendo, mexendo no celular ainda? Você nem fez o nosso café ainda. Só ia fazer um mexinho. Ó, você quer comer? Então, limpa do chão. Ó. O que que tá acontecendo aqui? O que que é isso? Daniela, o que que tá acontecendo? Que discussão é essa? Ô, Rebeca, eu não tô entendendo o que que... Você tá jogando comida no chão, tá pisando, tá mandando a... Oi, Manuel, acabou de me ligar, eu não acreditei. Eu não acreditei, por quê? Eu falei, Manuel, eu trabalho com a Rebeca há 10 anos, não é possível que eu tenha uma funcionária com esse tipo de comportamento. E eu chego aqui e me deparo com uma situação dessa. Não é possível. O que que tá acontecendo, Rebeca? Me explica. É lógico, Sra. Jorge, eu chego aqui na copa e a menina tá comendo no horário de ser agente dela. E a gente faz isso? Tá, mas você como minha gerente, você pode chegar, né, e falar assim, Daniela, não é horário de almoço, você não pode comer. Mas jogar uma comida no chão, pisar, e mandar ela limpar, isso, isso é papel de gerente? Rebeca, isso ainda é divisível. Daniela, eu já não pedi pra você me explicar, se você podia me contar, por que você não me contou nada? Ela tá se tratando mal, desde que dia? Ah, não, é porque eu não queria prejudicar ninguém, não. Prejudicar ninguém, uma pessoa tratar você dessa forma, não tem cabimento a coisa dessa, Rebeca, ó, não tem outra coisa. Aquele, aquele, aquele entregador é bem fofoqueiro, aquele curto safado, né, que que ele tinha que vir aqui, ficar fofocando as coisas também? É, porque a pessoa é humana, não é que, ele é humano, ele viu que você tava tratando mal a uma pessoa, e ele, ele fez certo me contar, por que se a pessoa, se eu não pego isso, eu preciso ser a Daniela e fica quieto. É picuinha dele, é picuinha dele. não tem sorte, não, nossa, meu Deus do céu, a gente, olha, ainda bem que a Daniela é da família, jamais ela vai processar em presa, uma dessa aqui, a gente perderia tudo que a gente tem. Rebeca, é o seguinte, a partir de hoje, se você quiser continuar com o emprego, você vai fazer a função dela, tá? Hã? É, é, é isso, você vai ter que fazer a função dela, por que gerente, não dá pra ser. Na minha empresa, uma pessoa desumana igual você, não tem como ser gerente. Então, se você quiser continuar aqui, você vai ser, vai, vai, vai cuidar de ela fazer a função dela. Você sabe muito bem qual que é, por que você estudou ela fazer. Tá? Se você quiser continuar na empresa, aí é a opção sua. E Daniela, olha, eu prometo pra você, que eu vou te ensinar a fazer tudo da função dela, não é muito difícil não, tá? Ela se acha, mas assim, é coisa simples. Eu vou te ensinar tudo, eu sei que você estudou, não tem faculdade e tal, mas é coisa que você vai aprender. Se você precisa pagar um curso, pra não ser qualquer coisa, eu juro que eu te pago. Mas eu preciso de uma pessoa humana, tá? Humana. Não basta ser capacitada, tem que ser humana, pra gerir pessoas. Não tem como ter uma gerente, no seu nível, na minha empresa. Não admito. Eu não sei como que em 10 anos, eu consegui ter você como funcionário. Não sei. Infelizmente, a gerente não sei. Agora é a opção sua, vai pra sua casa, você pensa, se você quiser continuar, você vai fazer a função dela. Gerente não tem como, tá? Aí você que vê. Não tem que argumentar coisa dessa. Então tá bom, então fica aí com ela. Daniela, olha, me desculpa, você, olha, eu não sei como, você passou por isso, você podia ter me ligado, você podia ter me falado, ô Jorge, tá acontecendo isso, eu já cheguei aqui, tá? Ah, não, mas eu não acho certo eu ficar ligando, reclamando, difamando outra pessoa, mas cedo mais tarde, o senhor ia acabar vendo mesmo, deixei pro senhor ver com seus próprios olhos mesmo, porque não é do meu tipo ficar acusando ninguém, fazendo fofoca, ou algo do tipo. Daniela, olha, eu só tenho que pedir desculpa pra você, olha, eu não sabia que eu tinha uma pessoa dessa na minha empresa, desculpa mesmo, viu? Eu vou até conversar com a Carol, se ela sabe de alguma coisa, porque eu tô sem acreditar, sinceramente, tô sem acreditar, mas desculpa, tá? Depois a gente acerta tudo isso aí, pode terminar seus serviços hoje, depois a gente vê tudo isso aí, como vai ficar, tá bom? Desculpa mesmo, viu? Tá bom. Ô, Cláudia, deixa eu te perguntar, eu acabei pegando uma cena lamentável da Rebeca, com a Daniele, que eu contratei pra poder ajudar a gente aqui, você sabe de alguma coisa, você viu alguma coisa? Eu fiquei entrevista a ela falando, aquela paragem da terra, aquela forma, não me gostar, mas aquele jeito dela, eu não me escutou a pão, eu te vou. Ô, Carol, eu só vou pedir uma coisa pra você, na hora que você vê qualquer tipo de comportamento inadequado na empresa, você chega em mim, pode chegar em mim e falar, que eu vou começar a observar mais, porque uma dessas aí eu deixo passar, porque eu não fico muito ausente, então assim, eu te peço, eu confio em você, qualquer coisa, chegue em mim e comenta, porque uma coisa dessas não pode acontecer, tá bom? Pode deixar. Então, qualquer coisa você me fala, tá bom? Tchau. Tchau. Tchau.